O que é imparcialidade? É quando alguém age de maneira isenta em relação a um determinado assunto. Ele não prestigia nenhum lado nem o outro. Isso vale principalmente para a imprensa e autoridades. Diante disso, nós vamos analisar a imparcialidade de algumas de nossas autoridades do Supremo Tribunal Federal. Edson Fachin se apresenta como imparcial. Ele foi responsável por anular condenações de Lula. No vídeo que vamos mostrar agora, ele era advogado e professor universitário do Paraná. Fez discurso em favor da campanha da Dilma Rousseff do PT em 2010. Grande imparcialidade. O Bolsa Família, que resgatou da fome e da miséria dezenas de milhões de brasileiros, elevou pela primeira vez o desenvolvimento econômico aos bolsões de pobreza. O Luz para Todos, que atingiu a quase totalidade das famílias dela carentes. O Pronaf, que atuava na prática apenas em algumas regiões do Brasil e foi estendido a todo o território nacional, resgatando assentados da reforma agrária, indígenas, quilombolas, extrativistas e ribeirinhos. O salário mínimo foi reajustado sistematicamente acima da inflação. E os alimentos criaram um mercado seguro para os pequenos produtores agrícolas, preferencialmente organizados em cooperativas. Entendemos, portanto, que muito mais que uma candidatura, o que está em jogo é o que foi conquistado. Por isso tudo, declaramos em conjunto o apoio a Dilma Rousseff. É hora de unir nossas forças no segundo turno para garantir as conquistas e continuarmos na direção de uma sociedade justa, soberana e solidária. A imparcialidade do Supremo vem sendo questionada pelo presidente Bolsonaro. Outro exemplo. Alexandre de Moraes recebeu políticos do PT e das esquerdas. Isso para discutir segurança nas eleições. O PT e as esquerdas não entendem nada de segurança nas eleições. Entendem apenas de fraudes e corrupção, conforme a própria história recente nos ensina. Por que um ministro do Supremo tem que se sujeitar a isso? A deputada Érica Cocay, do PT cearense, disse nas suas redes sociais que Bolsonaro não seria presidente se as eleições de 2018 não tivessem sido fraudadas. Ela comentou Nós não aceitaremos mais nenhum tipo de golpe contra a democracia neste país. A publicação foi feita em 29 de maio do ano em curso. Quer dizer, os petistas podem dizer o que bem entendem, mas quando qualquer pessoa de outra agremiação partidária ou espectro político se manifesta dessa forma, é logo acusado de atentar contra a democracia. O Brasil precisa banir o PT e os petistas da vida pública. Isso com a máxima urgência. E dentro da lei. Nas eleições. Pense e diga nos comentários. Obrigado e vamos adiante. Tony Rodrigues, Além da Notícia.